Então, para gerir a marcação das sessões de psicoterapia, passo por usar esta aplicação online chamada Calendly, para a qual é necessário tirar uma conta e na qual eu já tenho criado também uma conta no meu nome. Esta aplicação permite a marcação de reuniões de, por exemplo, 30 minutos, 15 minutos ou com duração de 60 minutos. Esta é uma aplicação muito frequentemente utilizada, por exemplo, por empresas de recrutamento quando querem fazer a marcação de entrevistas com candidatos. Hoje em dia, a maior parte das entrevistas ocorrem online. Então, é frequente, por exemplo, uma empresa de recrutamento enviar um link para a conta que eles têm neste site e daí resulta, por exemplo, quando se clica no link, por exemplo, a empresa de recrutamento, portanto, neste caso, uma entrevista de 15 minutos, o candidato ao clicar vem dar a esta página e conforme depois a disponibilidade da empresa de recrutamento, neste caso em questão é esta, aparece aqui, por exemplo, os dias selecionados das quais é possível escolher um slot e depois dentro desse dia os diferentes horários possíveis para a marcação de uma entrevista. Vamos supor que eu escolha, por exemplo, o slot das 3 horas e a partir daqui tenho mais aqui uma série de questões, campos que podem ser configurados e daí depois resultaria na marcação da entrevista, nesse caso. Eu criei também um site, primeiramente a título de exemplo, também usando o Wix e, portanto, isto é um site com a minha conta, só para ilustrar que, por exemplo, dentro deste site é possível integrar esta aplicação do Calendly, por exemplo, de duas formas, uma seria com um botão a dizer marcar e daqui iria redirecionar novamente, como o exemplo anterior, para um slot, neste caso, de 60 minutos, em que depois conforme a disponibilidade teria aqui vários dias e novamente diferentes horários disponíveis, ou em vez de ter um botão para clicar e marcar, seria, por exemplo, integrar a mesma opção, mas diretamente no site e a interação seria idêntica, portanto, marcação de, num caso de uma hora, um slot de uma hora, os dias e os diferentes horários disponíveis para a Calendly. E é basicamente isso.